Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu separei uma dica maravilhosa para você economizar em casa, não precisar ir mais no supermercado para fazer o que a gente vai fazer agora, tá? De uma forma simples, prática e rápida, você vai fazer e utilizar aí na cozinha da tua casa, que é o seguinte, presta atenção se é possível, anota. Para a gente iniciar a nossa dica de hoje, a gente vai estar utilizando uma pasta, um creme dental, qualquer marca, eu estou utilizando essa daqui. Pega uma bacia, o que a gente vai fazer agora? Com uma colher de sopa, a gente vai encher aqui de creme dental. Para a gente iniciar a nossa dica técnica, a gente vai utilizar esse creme dental aqui, tá bom? Então você coloca uma colher bem generosa aqui, de creme dental perfeitamente. A gente vai despejar aqui dentro, bonitinho. E para a gente conseguir mexer tudo muito bem, a gente precisa pegar água, tá? A gente vai utilizar mais ou menos 200 ml de água fervente. Tem que estar fervendo, tá? Para poder a gente conseguir dissolver todo esse creme dental aqui dentro. Joga aqui dentro perfeitamente e a gente vai mexer muito bem. Até dissolver. Lembrando que o creme dental, para essa dica que a gente vai fazer agora, ele vai potencializar o efeito desse produto que a gente vai preparar, tá bom? Mexe muito bem. O grande segredo aqui, gente, é você mexer muito bem. Você já vê que a água já vai mudando de cor. O creme dental, ele tem potências e químicas bem perfeitas para essa dica que a gente vai fazer agora. E vai mexendo. Mexe muito bem até ficar bem homogêneo, tá? Até o creme dental se desfazer perfeito. De acordo com o que a gente vai mexendo aqui, o que a gente vai jogar aqui dentro para potencializar também, essa nossa receitinha que é o seguinte. A gente vai colocar aqui dentro duas colheres de sal. Esse sal de cozinha mesmo, tá? Coloca uma, duas, perfeitamente. E continua mexendo, tá? Até dissolver bem. Mexe muito bem. Já aproveita para você que está chegando agora, não conhece o meu vídeo, não sabe o que é que a gente publica vídeos aqui todos os dias. Já aproveita e se inscreve, compartilha. Me conta também de qual cidade ou região você assiste nossos vídeos, tá bom? Mexe muito bem. Depois disso, olha só como a tonalidade já ficou bem bacana. Tipo um sabão em pó, né? Mexe muito bem. E o que a gente vai fazer agora também? A gente encontra qualquer detergente, tá? Detergente neutro, detergente transparente aqui mesmo, que é o clear. O que a gente vai fazer? Eu estou utilizando esse aqui porque ele tem um efeito feito muito maravilhoso, tá? Você pode utilizar ele perfeitamente. A gente vai colocar aqui dentro 200 ml de detergente, para a gente ter esse resultado legal dessa nossa dica. Pega 200 ml, a gente vai colocar aqui dentro também, e a gente vai continuando a mexer. O grande segredo, lembrando, que é mexer muito bem, para incorporar bem todos esses ingredientes que a gente está colocando aqui dentro, tá bom? Vale ressaltar também, gente, que essa receitinha que a gente está fazendo, é uma dessas receitinhas mais básicas e caseiras, que tem uma eficiência tão maravilhosa, que já vou mostrar para você na prática, tá bom? Mexe muito bem. E para finalizar a nossa receitinha, a gente vai fazer o seguinte. Pega limão, esse limão mesmo da cozinha, tá? Eu estou utilizando o tai chi, que é aquele sem semente, e a gente vai espremer ele aqui dentro, ó. Bem perfeitinho, um limão. Tá bom? Eu vou passar para ti agora uma dica bem legal, que geralmente as pessoas fazem isso aqui, espremem, isso aqui eles jogam fora, né? E aqui tem muito líquido ainda do limão, já vou passar para você, tá? Espreme o outro também, aqui dentro. E o limão, gente, vai ajudar na potencialidade também, tá? Vai ajudar essa nossa receitinha aqui a ficar mais potente, com o teu melhor. Olha só, pega esses dois, o que a gente vai fazer agora? Olha só isso aqui, gente. Amassa um no outro, ó. E olha o tanto de água que ainda desce, ó. Nessas duas boquinhas dele, ó. Olha só, aquela parte que a gente ia jogar fora, a gente reaproveitou. E continuando, mexe muito bem, e a nossa receitinha, depois de mais ou menos de tudo dissolvido, já está preparada. Agora a gente vai ali para a cozinha, para a gente continuar e te mostrar o resultado dessa nossa receitinha aqui, e te falar o que que ela é e para que que ela serve. Olha só como ela fica, gente. Fica bem cheiroso, bem potente. E agora, bora lá. Aqui, gente, nossa solução está aqui, já está toda dissolvida. O que que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Quem gosta daquelas panelinhas areadas, quando vai na vizinha, no vizinho, na mãe, na tia, e tem aquela panelinha linda, maravilhosa, brilhando. Eu tenho umas aqui para mostrar para você, ó, com uma amostra, tá? Esse produto que a gente acabou de fazer é um dos melhores desengordurantes. Vai deixar a tua panela brilhando, linda, maravilhosa, aquele brilho perfeito. Aquele brilho que dá de fazer inveja, tá? O que que a gente vai fazer agora? Pega todas as panelinhas que você tem em casa. Com esse produto, a gente vai pegar uma esponja e não esquece do bombril. O que que a gente vai fazer agora? Quero mostrar para você só a eficiência desse produto, gente. Coloquei um pouquinho aqui dentro já. Vamos molhar perfeitamente. E o segredo é, quando você for lavar a sua panela, geralmente a pessoa se mata fazendo força e faz força, faz força e às vezes nem dá brilho, né? Esse produto é muito forte, gente. O que que a gente vai fazer? É só repetição, nada de fazer força, tá? Só repetição mesmo. Toda aquela panelinha que está com gordura, aquela mancha, pode ir lavando assim, ó, com repetição, que você vai ver que vai ficar brilhando. Quero só mostrar para você, olha só aqui, ó. Aqui dentro tem umas manchas. Vai fazendo perfeitamente aqui, ó. É só repetição, tá? Então você vai ter que fazer o trabalho árduo mesmo aí, braçal. Sem força, não precisa força. Vou fazer aqui perfeitamente só para você ter uma ideia, ó. Você vai ver o brilho que dá isso aqui, gente. É perfeito mesmo. Ó, vai ficando até mais pretinho, ó. Aqui já vai saindo, tá vendo? Então a gente vai trabalhar o braçal perfeitamente. Para quem ama as suas panelinhas brilhando, olha só. Vai esfregando. Vai aproveitando, gente. Se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve, compartilha, se inscreva. Nosso WhatsApp está passando aí embaixo também, se você quiser fazer parte do nosso grupo. Então vai perfeitamente. Agora olha só, olha só como já está mudando. Olha só isso aqui, gente, ó. Não sei se você consegue enxergar bem, mas aqui para mim está perfeito. Agora imagina depois que a gente molhar e tirar, né? Ó, não estou fazendo força, tá? Então só mesmo a repetição. Passar várias vezes no mesmo local. Então vai mexendo perfeitamente. Eu vou já passar água aqui só para você ter uma ideia, tá? De como é que está. Olha só isso aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha só esse brilho perfeito, gente. Olha só isso aqui, ó. É lógico que se você quiser mais brilhoso, tirar mais manchas, é só fazer mais repetição, tá? Então é só ficar fazendo repetição, trabalho braçal, para você conseguir ter um resultado lindo, maravilhoso. Olha só isso aqui, ó. Olha que brilho lindo, gente. Só para você ter uma ideia. Olha só como ficou. Está até reflexo. Não estava fazendo reflexo até para ver o tripé. Mas olha só que coisa lindinha, fofinha. Do mesmo jeito, anelinha. Então vem fazendo perfeitamente que vai sair tudo perfeito. Olha só essas manchinhas aqui, ó. Vai tirando que vai ficar lindo, maravilhoso. Sem fazer força, viu, gente. É só trabalho braçal mesmo, repetições. Olha só. Só um pouquinho que você já faz, ó. Já fica bem limpo, já. Fica bem bonito. Então essas manchinhas, o dia, vão sair. E é só você fazer a repetição, sem nada de força. Para você que chegou até aqui no finalzinho, gostou dessa dica, já aproveita para me seguir. Se inscreva no canal. Primeiramente, também, esmaga no like para ajudar o nosso trabalho. Me conta de qual cidade e região você assiste os nossos vídeos. E eu vou molhar aqui para mostrar para você esse resultado. É lógico, se você fazer mais repetições, vai sair mais. Tá bom? Mas é um produto lindo, ó. Já dá para ver a diferença total. Vou tirar aqui só para você ter uma ideia. Olha só isso aqui, gente. Olha que coisa linda e fantástica. Olha o brilho que dá. Essas manchinhas aqui, ó, sai tudinho. Então é só você fazer mais repetições. Se quiser deixar de molho, pode deixar também nesse produto que tudo sai. Mas olha só, deixa eu tentar ligar aqui. Olha aí, ó. Olha como fica bem brilhoso. Bem perfeitinho mesmo. Vê que o Horta Navarona está aqui para te ajudar. Primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho. Não esmaga no like. Esmaga e até a próxima. E um grande abraço.